Prefere tá comigo, andando de golzinho Comer do espetinho, eu tenho o meu valor Prefere os mesmos carinhos, eu não preciso comprar o seu amor Prefere tá comigo, andando de golzinho Comer do espetinho, eu tenho o meu valor Prefere os mesmos carinhos, eu não preciso comprar o seu amor Seu amor Ele pode te dar tudo